Fala pessoal, beleza? Aqui em quem fala é o Play, e hoje eu vim com mais um vídeo. Então, fez uns dias que eu não tô trazendo vídeo ou nada, porque aconteceu uma tragédia. Sim, meu controle do Xbox morreu. Faz tempo que morreu, então meio que... Tentem que consertar, e não deu certo, e vamos lá. O que aconteceu? Ele já tava com seus probleminhas, ele tinha problema no áudio, já tinha problema de conexão. Algumas horas, ele... Tipo, você ligava ele, ele tava ruim o áudio dele, alguma coisa, tinha um comando com delayzinho e tal. E depois, quando você... É... Ou... Dava... Como fala? Dava drift, ele não funcionava direito. Você desligava ele, e ligava de novo, funcionava. E... Isso me levou a fazer uns testes com ele. E... Nesse teste, vocês estão vendo uma analógica aqui, né? Esse é um analógico do... Cures. Do Elite. E... Funcionou. Incrivelmente funcionou. Eu tava fazendo um vídeo sobre ele e tudo. Desse analógico que tinha enxergado, eu tava testando. O problema é que... Quando eu fiz a substituição desse analógico, eu coloquei e funcionou. E... Desliguei o controle, normalmente. E... Eu falei, vou deixar pro outro dia, como eu tava... E... Quando eu fui pro outro dia... O controle não ligava. É... Eu tentei de várias formas, com pilha, com... Cabo... E ele morreu. E fui fazer os testes... Literalmente, ele morreu. Ele simplesmente, ele não quis ligar mais. E fui ver se tinha curto, tá tudo ok. E tudinho... O que aconteceu, que o chip dele de... Onde tá toda a programação... Morreu. Onde tá todos os comandos, salvo... Todas as coisas... Naquele... Na memória interna dele, ele morreu. O chip... E... Simplesmente, morreu. E eu não quis... Consertar ele, mas... Até deu vantagem de sacar na parede. Mas... Perdendo um dinheiro... Um grande dinheiro... Que é caro um controle desse. Pelo amor de Deus. Comprei... Um outro controle. Sim, na cor preta. Porque é o que tava mais barato. E... O famoso correio... Me estraga a caixa... Que eu guardo as coisas. Ó... Eu guardo... Simplesmente, eu guardo minhas coisas nas caixinhas. Eu guardo as caixinhas, tá? Senhor correio... Eu gosto de manter preservadas minhas coisas. Hum... Infelizmente... Não vou jogar a caixa fora. É... Todos os dados estão aqui... E tal... Controle... Grip... E tal... Tudinho. É... Porque... Eu falei... Eu podia pedir em outra cor. Eu... Não quis. Tá... Aqui... Suporte... Para os previstos... Para o futuro. Hum... Porque preto. Eu podia pegar em outra cor. Sim, poderia... Pegar em outra cor. Mas... É o que estava mais barato. E o que eu tinha nas condições financeiras de agora. Hum... Eu não sei como que veio isso. Eu vou pegar um... Negocinho aqui. E abrir. Hum... Cara... O Diego Correio fez com a caixinha. Aí eu queria caixinha preservada. Mas... Fazer o que? É o Correio, né? Hum... Tá aberto? Tá. Tá. Vamos lá. Aqui está o controle. Ele abre igual o Xbox. Aparentemente... Deixa eu... É... Aparentemente... É... Com certeza tem vários unboxes do controle, mas eu só estou mostrando... Não... Não vem nada aqui. E o controle. Todo preto. É... Vou fazer modificação dele. Cara... Vou muito fazer modificação. Principalmente... Que deu certo... O... O analógico do Series... Do Elite no... No controle. É... Igual eu falei... Ele... Meu controle morreu... Porque morreu. Simplesmente... Ele não quis mais funcionar. Aqui vem... A pilha. Não vou usar. Vou guardar. Vamos ver se vem algum cabinho. Deixa eu colocar aqui. A câmera. Só pra... Ver se vem alguma coisa a mais. Hum... Não. Certificar de garantia. Que é isso. Lenga-lenga tudo. Caixa de ovo. Vamos usar. Caixa de ovo. É. Vou guardar a pilha aqui. E... Vamos testar, né? É assim que tá? Não sei. Detonaram a minha caixinha. Tá aqui. Pra mim, normal. Igual o outro. Hum... Muda nada. Gripe, tudo. Só é preto. Eu decidi... Cor preta. Por... É igual eu falei. Ah... Era o mais barato que tinha. Eu queria um azul. Um verde, um amarelo. Sei lá. O que for. Mas era o mais barato que tinha e... Eu fico feliz com ele. Já que o outro tá nessa situação dramática. Hum... Deixa eu voltar a câmera aqui. E... Vou ligar o console e parear. Eu não tava sem jogar, tá? Eu tava usando esse controle aqui. Esse... Lindo controle que alguém me emprestou. Tava lindo. Ó. Sujeira. Eu vou dar um trato nesse... Tá. Voltando aqui. É... Deu um probleminha aqui. Tive que pausar. Hum... Como eu disse. Eu tava usando esse controle aqui. Eu vou dar um trato nele. É do Xbox One. Tá funcionando perfeitamente. E... Eu nem tampo tenho. Vamos lá. Vou ligar o... O Xbox e... E vamos testar, né? O controle. E ver se não tem outro tipo de problema ou não. Infelizmente, por enquanto, eu não vou fazer nenhuma alteração. Vou ter que esperar pelo menos... Uns... Três meses. Até a carente que a desse menino acabar. Até lá. Vamos... Ver aqui na história. Ué. Qual que é a bateria? Hum... Ué. Burro demais. O que é mesmo? Vai. Pra parear é fácil. É só apertar esse botão aqui. Esperar explicar. E apertar o botãozinho do... Do Xbox ali na frente. Ele vai parear. É simples. Hum... O controle precisa ser... Aqui. O controle precisa ser atualizado. Tá. Vamos atualizar o controle. Não vou... Não vou... Vai sentir o mesmo. Já que tem bateria. E... Vou esperar atualizar e já volto. Pra ser usado, no caso. Vou fazer alguns testes antes e vou ver se tem algum problema. Tá, voltando aqui. E... Já atualizou o controle. Aprendimento. Funcionando. Com a mão em gravar, é ruim. Hum... Eu vou fazer alguns testes, algumas coisas, mas... Primeiro... É... O controle ele tá funcionando tranquilo. Vou ver se tem os mesmos problemas que o outro tinha. Que é questão do áudio, tudo. Que ele tinha esses probleminha de... De zumbido e tal, tudo. Mas é isso. Ficamos por aqui. Hum... Daqui a três meses eu vou fazer várias alterações nele. Uma delas vai ser... Esse carinha aqui. Analógico. Do... Xbox Series. O Elite 2. Xbox controle do Elite 2. Eu tentei as pecinhas, tudo. Tudo aqui. Eu comprei, funcionou. E... Eu não coloquei. Aqui ó. Do... Elite 2. Então... Essa é uma das alterações que eu vou fazer. No... Controle. Mas é isso. Chega lá. Fui. Tchau. Tchau.